O Fórum Regional do Mercado Imobiliário acontece hoje, aqui no Centro de Convenções, Ruti Cardoso, em Jaraguá. Tudo isso a partir das 4 da tarde. A repórter Maria Maciel traz toda essa programação. Acompanhe. Pela segunda vez, Maciel recebe o Fórum Regional do Mercado Imobiliário. Uma oportunidade para trocar experiências, conhecimento e também fazer um network. É um evento voltado principalmente para os profissionais desse segmento. Um evento de qualificação. E no final, todo mundo ganha com essa formação continuada. Eu vou falar agora com o Ney Lins, que é o organizador do evento da ADEME. Ney, como é que vai ser a programação desse encontro, desta terça-feira? Boa tarde, boa tarde. Então, o evento começa às 16 horas e a partir das 17 horas nós teremos as palestras. Então, teremos palestrantes nacionais e locais. Teremos aí um dos superintendentes da Caixa Econômica daqui de Alagoas. Teremos a Roberta De Luna, que vem de São Paulo. A Daniela Guidoni, que é uma psicóloga especialista em mercado imobiliário. E também o maior especialista do mercado imobiliário da América Latina, que é o Guilherme Machado, que vai fazer simulações no palco, ao vivo e sem corte, com os corretores presentes. Agora, é um evento importante justamente porque o mercado imobiliário está ganhando força, né? Depois de um período difícil, está vindo agora melhorando. E os profissionais capacitados, eles têm mais chances, têm de oferecer um melhor serviço aos clientes. Verdade, né? Em qualquer mercado, quem tem mais capacitação sai na frente, né? Então, o Fórum Imobiliário, já estamos na nona edição dele, entre Brasil e Portugal. E todos os corretores que participam, eles já têm a oportunidade de sair do evento e praticar o que eles aprenderam ali. Então, são palestras práticas, né? Que ajudam o corretor ou qualquer profissional do mercado imobiliário a melhorar na sua profissão e crescer. E essa troca de experiências é válida justamente porque vem gente de fora, como você diz. Isso. Nós temos aí pessoas de todo o Brasil. Em algumas edições, trouxemos pessoas de fora do Brasil. E essa troca de conhecimento, né? A troca de experiências entre o mercado local e o nacional é o que faz a diferença. São esperadas quantas pessoas nesse evento? É, estamos aí com quase 500 pessoas. As inscrições já estão esgotadas. Hoje pela manhã esgotaram. E são 487 pessoas, para ser mais exato. Esse evento acontece onde? No centro de convenções, Ruto Cardoso, a partir das 16 horas. Certo. Obrigada, então, pelas informações. Bom evento para vocês. Então, um evento importante nessa área do mercado imobiliário. Um evento para formação, troca de experiências de corretores e demais pessoas que trabalham no mercado imobiliário aqui local. Uma grande oportunidade aí para todos participarem. Reportagem Maria Maciel.